A partir de agora eu converso, pessoal, sobre infartos, tá? O número de infartos cresce nesse período de frio e eu converso com a médica cardiologista, doutora Amanda Benfatti. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês pra gente conversar mais sobre isso, né? Eu fico muito feliz que a senhora tenha vindo aqui pela manhã, que a gente sabe que a rotina de um cardiologista é corrida demais da conta. Mas doutora, eu fiquei preocupado. Diz que cresce o número de infartos nesse período de frio. Sim, pode aumentar 30% relacionado ao número normal de ocorrência de infartos agora no inverno. Mas por quê, doutora? Porque no frio a gente faz menos coisas. Por que a gente vai infartar? Praticamente por causa disso. É por causa disso? Tem um motivo fisiológico, né? No inverno esfria muito as extremidades do corpo, então o corpo ele tenta manter a temperatura adequada. Pra não perder calor, ele faz uma constricção dos vasos, os vasos se contraem e aí essa constricção pode aumentar o risco do infarto. Por quê? Às vezes a pessoa já tem um entupimento em alguma artéria do coração, tem algum probleminha e aí com isso aumenta o trabalho do coração, porque tem que manter a temperatura e isso pode desencadear uma dor no peito, uma angina ou um infarto. Pode descompensar. Olha só, doutora, eu achei que era o inverso. E doutora, as pessoas que são diabéticas, fumantes, ali, hipertensas, elas são as mais vulneráveis nesse período também? Existem pessoas que são mais vulneráveis, são as pessoas que têm fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Realmente está relacionada ao tabagismo, sedentarismo, obesidade, pressão alta, colesterol alto e diabetes. E além disso, pessoas que têm pais ou irmãos que já tiveram algum problema do coração, tipo infarto, né? Também tem mais risco do que as pessoas que não têm nenhum problema desse. Olha, doutora. Então tem muita gente aí que tem risco. Doutora do céu. Lembrando que as doenças do coração são as que mais matam no mundo. São as que mais matam. É a principal causa de morte. Doutora, agora, por exemplo, né? Vamos lá. Se nesse período de frio o número de infartos pode crescer em até 30%, como que eu posso reverter nisso tudo? Porque, por exemplo, a gente sabe, olha, tem que comer de forma saudável, tem que praticar atividade física, uma caminhada, mas está um frio de 14 graus lá fora. A gente tem que quebrar essa barreira do sedentarismo, é isso? Tem que quebrar a barreira do sedentarismo. Doutora do céu. Assim, quem é sedentário até agora não vai virar um atleta de uma hora para outra. Então tem que fazer uma avaliação cardíaca, é importante fazer uma avaliação para iniciar atividade física. Qualquer pessoa que for iniciar um tipo de atividade física, ela tem que fazer uma avaliação clínica. E quem já tem algum problema tem que ter cuidados redobrados. Mas o importante é o quê? Evitar parar de fazer exercício, comer... A gente tem uma tendência a comer alimentos mais gostosos, mais calóricos, para manutenção da temperatura corporal também. Os caldos que são oleosos demais, né? Então procurar comer comidas não tão gordurosas, pouco sal, mas pode se alimentar com alimentos mais quentes sim, não tem problema. Pelo contrário, até é importante. E evitar não tomar água, e a tendência é que tome-se menos água nesse clima. Então pode fazer uma desidratação e aí aumentar o risco de trombose também. Meu Deus, isso que eu ia te perguntar, realmente, as pessoas parecem que substituem por alguma bebida quente, um café, um cappuccino, um chocolate quente, enfim. Um caldo, né? E não tomam água. Então isso é perigosíssimo. É, tem que tomar bastante água. Sempre a recomendação é que tome-se água. Dois a três litros por dia. E aí manter os hábitos de vida saudáveis. Então procurar atividade física regular, alimentação equilibrada, com muita fruta, legumes, verduras. Todos os dias, porque tem pessoas que comem poucas vezes na semana, mas é importante que seja todos os dias. Carnes magras. Não, eu sempre falo que não existe alimento totalmente proibido, nem totalmente permitido, que na verdade o importante é o dia a dia. E a gente tem que se alimentar com moderação. E tudo com equilíbrio e moderação, né? Exatamente, com equilíbrio. Doutora, como que eu sei que alguém tá infartando? O infarto, os principais sintomas do infarto são uma dor no peito, tipo um aperto de forte intensidade. E às vezes até a pessoa faz esse gesto de pôr a mão no peito, já é algo que chama atenção pra gente, de uma alta probabilidade. Essa dor, ela pode ser irradiada, né? Sentida também no braço, ou no pescoço, ou na mandíbula, associado à tontura, sensação de desmaio, falta de ar, o coração bater descompassado, acelerado, palpitação. E todos esses sintomas, ou até queimação no estômago, como se fosse uma azia, assim, uma dor no estômago, pode ser sinal do infarto também. Qual que é a ligação do estômago com o coração, essa azia? Isso, na verdade é que tem uma coronária, uma artéria do coração, que ela passa na parte inferior do coração, que é a coronária direita, e aí ela pode dar, a inervação é próxima, ali de baixo, e esses sintomas podem ser sugestivos de infarto. E às vezes não é do estômago que tá doendo, é o coração. Olha só, é o coração, o coração. Doutora, uma outra pergunta, há uma diferença, realmente é uma curiosidade minha agora, é uma diferença entre parada cardíaca e infarto? Sim. Há uma diferença? Tem. A parada cardíaca é quando o coração para totalmente de contrair, de bater. É um estágio acima do infarto ou não? Não tem nada a ver? É uma morte. É uma morte. É morte, é uma morte súbita. A parada cardíaca parou o coração. O infarto pode levar a uma parada cardíaca. O infarto, ele é um entupimento da artéria do coração. Então o coração é irrigado, leva sangue para o músculo do coração, as artérias coronárias. E essas artérias vão formando placa de gordura ali com o tempo. Então sedentarismo, obesidade, comer o errado, estresse, falta de sono, excesso de álcool, tabagismo, tudo isso faz um processo inflamatório no nosso corpo e faz com que essa gordura se deposita na parede das artérias. Mas o colesterol vai lá. E aí o sangue... Com os anos vai sendo, vai aumentando. Um dia numa situação de estresse ou físico ou emocional, essa placa pode se romper e aí vai uma... como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo, um coágulo fechar essa ruptura. Só que ele não fecha a ruptura, ele fecha o vaso todo, ele fecha a coronária. E aí falta sangue em uma parte do coração. E essa falta de sangue em uma parte do coração que é o infarto. Então esse infarto pode acontecer quanto mais tempo demorar para procurar ajuda, mais risco tem. Então sentiu alguma coisa, procurar imediatamente o pronto-socorro. Porque pode desencadear uma arritmia e essa arritmia levar a uma parada cardíaca. E aí tem que fazer aquelas manobras de reanimação cardíaca que a gente assiste na televisão. Bom, 7 horas e 29 minutos. Atenção Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande e região. Eu volto a conversar com a doutora médica cardiologista, a doutora Amanda Benfatti. Doutora, eu estou vendo uma pessoa infartar com esses sintomas. Qual que é a primeira reação que quem está vendo tem que fazer uma massagem cardíaca? Eu sei que tem que ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, né? 193 para acionar ou 192. Mas qual que é a primeira reação? Eu faço alguma coisa? Como que eu lido com isso? Primeira coisa, exatamente o que você falou. Chamar ajuda. Ligar para o SAMU. Então tem que ver se a pessoa começou a ter dor no peito. Chamar ajuda e eles vão, geralmente podem te orientar que eles vão até o lugar, né? Mas se for próximo às vezes do lugar, a pessoa já teve algum sintoma, ela pode procurar imediatamente o atendimento médico. Pode ir no lugar, no UPA ou no hospital, no pronto-socorro. E se a pessoa já tiver algum problema cardíaco, às vezes ela já tem um AS em casa e ela pode tomar dois ASs. ASs? É, aquele AS infantil. Você está brincando? É mesmo? É, é mesmo. Olha, só tomar AS, eu não sabia. Dois ASs. Então é a recomendação do atendimento de urgência no paciente com infarto. A gente, se ela não tomar, provavelmente a pessoa do SAMU que vai chegar lá, se for suspeita de infarto, vai tomar AS. Só que o que acontece? Às vezes ela não sabe se é infarto ou não, né? Então aí, se ela tem algum problema prévio, ela já vai saber, já teve algum entupimento, não tem problema ela tomar. E aí, aguardar. Infelizmente, tem que aguardar, deitar no lugar, porque se acontecer alguma coisa, pode ser que tenha que fazer uma reanimação. E quem está em casa não sabe nada, né? Então, se tem alguém de risco em casa, é importante ter esse tipo de educação para atendimento de urgência. Própria, quando faz, eu não sei se ainda na autoescola eles têm aquele curso de primeiros socorros. Tem, tem ainda. Tem alguns cursos que têm, cursos de primeiros socorros. Então é importante que todo mundo saiba essa questão dos primeiros socorros. Porque é importante, pode salvar uma vida realmente, em qualquer lugar que a gente estiver. Doutora, o pós, né? Após a recuperação de um infarto, eu sei que o AVC, as chances de ficar com uma sequela são grandes, né? E do infarto, uma pessoa, ela pode ficar sequelada? Fica sequelada, mas com sequelas do coração. Com o coração fraquinho. Não é, o coração fica com parte do coração comprometida. E essa parte que foi infartada, fica fraca, não bate direito e predispõe a ter arritmia, pode formar até uma fibrose nessa parte do músculo, que predispõe a ter arritmias. E essa fraqueza do coração, que a gente chama de insuficiência cardíaca, que é gravíssima. Gravíssima. A mortalidade é muito maior que qualquer tipo de câncer. Muito maior, não tem comparação. A insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. E é muito alta, quando a função do coração é muito baixa. Uma insuficiência cardíaca grave, o paciente pode ter que ele... Pode ser que ele tenha que recorrer na consulta médica, várias internações, vários medicamentos, vários procedimentos. É um paciente que sempre vai ter que... Essa é a sequela. Você sempre vai ter que estar fazendo alguma coisa. Ou, algumas vezes, ele consegue tomar a medicação e a medicação melhorar um pouco essa parte da insuficiência cardíaca. Isso dá mais qualidade de vida e diminui a morte também. Só que é uma doença muito grave a insuficiência cardíaca. Doutora, eu vou abrir um parênteses, né? Que eu tenho um amigo e, realmente, assim, aquela história, não foi comigo não, foi para um amigo meu. E até, por sinal, ele está em VIEMA agora. Agora, eu lembro que ele falou que ele foi uma vez fazer um exame do coração, que é o da esteira, né? Que a esteira, ela vai inclinando. E ele falou da seguinte forma, você já sabe o que eu vou falar, né, Gabriel? Ele falou da seguinte forma, olha, eu acho que eu estou com um problema no coração, mas na esteira eu vou morrer ali porque fazer aquela esteira é terrível. E a esteira, ela detecta aquele ponto, né? Aquele ponto que dá fragilidade do... Porque o coração é um órgão, é isso? Isso. Aquela esteira é terrível, doutora. Aquela esteira, né, é pior que a escada de academia, gente, né? A esteira, ela é justamente para simular o máximo de estresse físico que você vai ter, teria na sua vida. Ai, o meu já está inclinado aqui, ó. Isso. O meu inclina aqui direto, então. E aí, ela avalia a sua capacidade funcional. Então, se você anda seis minutos na esteira, você está precisando melhorar o aeróbico. Ih, doutora. Meu personal que não escude, olha. Então, porque às vezes tem... Muitas pessoas têm a tendência de fazer só a musculação, que é super importante. Mas tem que ter ali o aeróbico. Mas tem que fazer o aeróbico associado. E na esteira é importante, que bom que você falou isso, porque a gente consegue avaliar a capacidade funcional, a resposta da pressão arterial no exercício, a resposta da frequência cardíaca, se o batimento cardíaco vai aumentar, quanto que ele vai aumentar. E o principal que a gente faz é se o eletrocardiograma, durante o esforço, altera. Porque se o eletrocardiograma alterar, alguma coisa não está boa. Então, tem que fazer uma investigação. E é a esteira que vai nos chamar a atenção se tem uma possibilidade de entupimento de artéria ali. Se deu alteração no eletro, existe a possibilidade de ter um entupimento em alguma artéria do coração. E aí, ele consegue fazer um diagnóstico precoce e não infartar. Para identificar... Isso, para identificar uma possibilidade de ter algum problema. Por isso que é importante fazer check-up, avaliações regulares no cardiologista, para detectar precocemente, porque aí evita um problema maior. Bom, eu vou no oftalmologista quando não estou enxergando direito. Eu vou no dentista quando estou com dor de dente. No cardiologista, eu não posso procurar só quando estou com dor no peito, né? Não, de forma alguma. Tem uma orientação duas vezes por ano, uma vez por ano? Depende de quem vai fazer a avaliação. Então, quem tem problemas, esses fatores de risco, que eu falei anteriormente, que é pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo. Quem tem pais ou irmãos que têm algum problema, que já tiveram problema cardíaco, obesidade e sedentarismo, tem que fazer uma avaliação cardíaca no mínimo uma vez por ano e de acordo com o que o cardiologista vai falar. Por exemplo, se o diabetes não está controlado, ele não vai voltar uma vez por ano. Ele tem que voltar até controlar. Se ele está com obesidade, tem que perder peso, tem que mudar o estilo de vida. Às vezes, um tratamento medicamentoso é necessário para que ele consiga chegar no ideal. Porque mesmo que você tenha todas as taxas normais, por exemplo, a pessoa já toma vários medicamentos e está com a pressão boa, o colesterol bom, a glicose boa, ainda existe um risco de ter infarto, que a gente chama de risco residual. Infarto fulminante é o quê, doutora? O infarto fulminante é um termo que é falado sobre uma morte súbita decorrente do infarto. Ah, tá. Um infarto que aconteceu uma morte, subsequentemente. Bom, doutora... Outra coisa importante, que eu desculpa te interromper, que a gente está tendo muito uso excessivo de hormônios anabolizantes. E isso também predispõe a trombose e infarto. Principalmente nas academias, uso indiscriminado de testosterona, hormônios gestrinona em mulheres e homens. Isso aumenta muito também a ocorrência de infarto e de insuficiência cardíaca. Ah, doutora, eu aplico o ozenpique, o ozenpique não, não, né? Não, o ozenpique não. Graças a Deus, doutora, graças a Deus. Moisés desse tamanho dele, hein? Moisés, Moisés, hein? Tem que ver o que ele está usando e tem que parar. Exatamente, viu? O Moisés me falou ontem, doutora, que ele comeu o quê? Tilápia, batata cozida, né? Foi isso? Só coisa quente, né? Mas anterior comeu x-salada, doutora. Ah, não. Aí não dá, doutora. Mas tá bom, de vez em quando não tem problema. O importante é manter a rotina saudável. A gente tá falando do Moisés aqui, mas é uma coisa que me chama a atenção o seguinte. Muita gente acha que somente pessoas obesas infartam. Não, gente magra infarta também. Gente magra infarta também. E tem pessoas que acham que são magras e são falsas magras, que tem um percentual de gordura elevado e tem uma alteração do metabolismo. E aí essa alteração do metabolismo leva a placas de gordura, entupimento e infarto. Doutora, muito didática, muito didática, viu? Eu não sei se eu agradeço, eu fico preocupado. Doutora Amanda Benfati, médica cardiologista. Qual que é o seu Instagram, doutora? É arroba doutora Amanda Benfati. Com dois T's, é isso. É, dois T's e I. Bem fati. Pessoal, então, quer tirar mais dúvidas? Siga lá, doutora, arroba Amanda Benfati, médica cardiologista. Fica a dica, pessoal. Período de frio, né? Infelizmente, aumenta o número de infartos em todo o país. Doutora, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e sou à disposição. Obrigada. Biba muita água, né? Água, hidratar. Hidratar. Ah, é. Mas outra, sair bem agasalhado. Ah, viu? Sempre fazer exercício agasalhado. Tudo isso é importante. Bom, obrigado, viu, doutora? Bom trabalho pra senhora.